Cada obra foi analisada no ato da entrega por um bibliotecário e trocada por um cupom que dava direito a um novo livro. A feira funciona da seguinte maneira, você que tem um livro em casa e que não usa mais, quer ter a experiência de trocar, de adquirir conhecimentos com outros livros, você vem aqui na biblioteca pública, troca o seu livro por qualquer um outro de seu interesse. Entre os exemplares, literatura geral, brasileira, amazonense e literatura infanto-juvenil. Alguns pais levaram as crianças para trocar quadrinhos antigos e aproveitaram para incentivar o hábito da leitura, como Simone, com a pequena Luísa de apenas um aninho de idade. Esse primeiro contato que a criança tem com o livro, ele é fundamental porque ela vai começar a observar através dos desenhos um novo mundo, né? Um mundo, no caso, também dos desenhos, mas a partir daí o mundo da própria leitura, em que ela vai conhecer não só esse mundo interno, mas o mundo da própria magia. Eu troquei dez livros. Eu trouxe revista, mas a revista eu doei. Trouxe dez e já escolhi os dez ali. Segundo a organização, cerca de cento e vinte pessoas visitaram a feira no domingo. Mas se você não compareceu, fique atento, porque a troca de livros irá ocorrer no último domingo de cada mês.